Música Tá gostoso isso aí? Isso que é legal Vamos curtir a vibe Então toma Nenhum mal não Nenhum mal não Nenhum mal sucederá Nenhum mal sucederá Nenhum mal não Nenhum mal não Nenhum mal sucederá Nenhum mal sucederá Aquele que habita no esconderijo de mortes Descansa a sombra do onipotente Direi, ele é meu Deus Fortaleza e nele Confia a ele Aquele que me ama me descansará Aquele que me ama me descansará E dele é minha forma de cuidar Nenhum mal sucederá Nenhum mal não Nenhum mal não Nenhum mal não Nenhum mal sucederá Nenhum mal sucederá Nenhum mal não Nenhum mal sucederá Nenhum mal sucederá Nenhum mal sucederá Nenhum mal sucederá Aquele que habita no esconderijo de mortes Descansa a sombra do onipotente 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 Se inscreva no canal Nenhum mal não Nenhum mal não Nenhum mal sucederá Nenhum mal sucederá Nenhum mal não Nenhum mal não Nenhum mal Então agora a gente vai fazer aquela brincadeira em casa Esse tempo é um tempo de livre Pode ser que seja rápido Pode ser que demore um pouco Vai depender da vibe do dia A intenção é fazer com Interagir com o povo Nesse momento eu não sei Qual vai ser o lugar dela no repertório Aí eu vou pedir a galera pra compartilhar Ainda dá tempo de você compartilhar Pra galera e teus amigos assistirem Essa live Explicar o propósito da live Mas eu quero que profetize aí Isso pode ser que demore um tempo Mas aí tem que ver de livre E aí a gente vai fazer a brincadeira E quando terminar Então eu vou te amar Então vamos cantar No dois No um Dois Três Nenhum mal não Nenhum mal não Nem o mal sucederá Nem o mal sucederá Nenhum mal não Nenhum mal não Se deverá Oh, me abre a tudo! Mal não, nem o mal não Nem o mal sem mirar Nem o mal sem mirar Nem o mal não Nem o mal não Oh, 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 oh Tá com barrigado, barrigado, barrigado Oh, 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 oh Mal não, nem o mal não Nem o mal sem mirar Nem o mal sem mirar Nem o mal não Nem o mal não Nem o mal não Nem o mal não Legal.